Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Colégio Naval que fala pra gente o seguinte, engenheiros da base naval do Rio de Janeiro concluíram o reparo de uma porta batel, pissando-a por meio de um cabo do guindaste. Testaram o seu equilíbrio estático, colocando-a num dique cheio de água. Ela flutuou com um quarto de sua altura imersa, tendo um formato de caixa cujas medidas estão na figura abaixo. Considerando que a densidade da água é igual a 10³ kg por metro cúbico e a densidade do corpo, ou seja, a porta batel, é de 6 vezes 10³ kg por metro cúbico e a aceleração da gravidade é igual a 10 m por segundo ao quadrado, qual é a tração do cabo que foi utilizada nesse teste em mega newton. Ele fala que o mega é 10⁶. Vamos entender que quando a gente está mergulhando a porta na água, a porta vai sofrer as seguintes forças. Tem a força de tração sustentando essa porta juntamente com a força de empuxo e essas forças equilibram o peso. Com isso em mente, a gente pode dizer que para que a porta batel fique em equilíbrio, a tração mais o empuxo tem que ser igual ao peso. E a gente precisa lembrar como calculam essas coisas. O peso é massa vezes gravidade, enquanto que o empuxo vai ser justamente densidade do fluido, gravidade e volume imerso. Então tem algumas coisas que a gente precisa descobrir nesse problema antes de terminar ele. A gente precisa encontrar a massa dessa porta e a gente precisa descobrir qual é o volume imerso que tem da porta. Para a gente poder começar, vamos calcular o volume total da porta. Por quê? Porque eu vou descobrir a massa dessa maneira. E como a porta tem o formato de um paralelepípedo, o volume vai ser dado por A vezes B vezes C. Com isso em mente, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode botar que o volume vai ser o quê? Observa que eu vou colocar as medidas A, B e C são as medidas da porta. que ele me deu 15, 4 e 5. Então vamos colocar 15 vezes 4 vezes 5. 15 vezes 4, gente, vai dar 60. Vezes 5, isso vai resultar em 300 metros cúbicos. Até porque todas as medidas estão em metro. Então a gente vai encontrar o volume em metro cúbico. Agora que a gente calculou o volume, a gente consegue calcular a massa. Como? A gente sabe que densidade é massa sobre volume. Então a gente pode substituir o valor da densidade do volume em contra a massa. A densidade dessa porta é de 6 vezes 10³. Então substituindo, a gente vai ter 6 vezes 10³. A massa, a gente não sabe, mas o volume, ele vai ser 300. E aí com isso, isolando a massa, a gente vai ter 6 vezes 10³, vezes 300. E isso é igual à massa. 6 vezes 300 vai dar 1.800, vezes 10³. E isso é igual à massa. Isolando, o que eu vou fazer agora? Não vou isolar nada, na verdade. Eu vou colocar em notação científica. Para a gente poder colocar em notação científica, que esse número aqui tem que estar entre 1 e 10, o 1.800. E aí eu vou andar com a vírgula para a esquerda. Vou andar uma casa, duas casas, três casas. Como eu andei três casas para a esquerda, esse expoente aqui vai ganhar mais três. Beleza? E aí dessa forma a gente compensou as casas que a gente andou. Até porque o 1.800 passou a virar 1,8. E aí para a gente compensar isso, a gente adiciona mais três aqui. Então vai ficar três mais três. Logo, a massa da porta é cerca de 1,8 vezes 10⁶ kg. Com isso a gente já consegue calcular o peso da caixa. Como que a gente faz para calcular o peso dessa caixa? O peso, ele é massa vezes gravidade, né? Então a gente só vai substituir. Fazendo a substituição, a gente vai ter a massa. É 1,8 vezes 10⁶, vezes a gravidade, 10. Então isso vai ficar 1,8 vezes 10⁶. E aqui tem 1. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, somos expoentes. Aqui vai ficar 7 N. Beleza? E aí a gente encontrou o peso. Eu vou deixar em destaque as medidas que a gente precisa para a gente poder depois achar, caso seja necessário. Coloquei aqui o peso e eu vou destacar ele. Agora a gente vai calcular o quê? A gente já calculou o peso, precisa calcular o empuxo. O empuxo depende do volume imerso da caixa, do volume deslocado por ela quando ela entra dentro da água. E para a gente poder calcular esse empuxo, a gente pode fazer o seguinte. Vamos pegar o desenho da caixa, um desenho aqui, e entender que 1 quarto dela estava debaixo da água. Como 1 quarto da caixa estava debaixo da água, tipo esse pedacinho aqui, o que vai acontecer? Aqui a gente vai ter que calcular o volume dessa medida aqui. Uma coisa que você pode fazer para facilitar a sua vida é entender que o volume é A vezes B vezes C. Então todas essas medidas são diretamente proporcionais ao volume. O que acontece é que essa caixa tem 1 quarto da altura total dessa caixa. Então o volume, consequentemente, também vai ser 1 quarto, já que todas as medidas aqui são diretamente proporcionais. Então é só eu pegar o volume imerso, vai ser o volume da caixa, divididos por 4. Luiz, tem outro jeito de fazer? Tem, eu já vou te falar. Mas a gente já sabe então que o volume da caixa vai ser 300, que era o volume... Volume da caixa não, o volume da porta, tá? Perdão, é que essa porta parece uma caixa para mim. A gente vai ter 300 por 4. 300 por 4 vai dar 75, beleza? 75 metros cúbicos. E aí, se você não quisesse, você poderia pegar o valor dessa altura. Qual é o volume da altura ali? É 5. Aí você ia ter que 1 quarto da altura seria 5 sobre 4. E aí uma outra forma de calcular seria pegando 15 vezes 4 vezes 5 sobre 4. Você corta o 4 de cima com 4 de baixo, você ia achar 75 também, beleza? E aí a gente agora consegue calcular o empuxo dessa caixa. O empuxo da caixa, da porta, perdão, da porta. O empuxo da porta vai ser densidade, gravidade e volume imerso. Com isso em mente, a gente vai ter que o empuxo vai ser... Essa densidade é a densidade do líquido, tá bom? Que no caso é a água. Vai ser 10 elevado ao cubo. A gravidade vai ser 10 e o volume imerso vai ser justamente 75. Dessa forma a gente encontra que o empuxo vai ser 75 vezes multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. 3 mais 1, 4. E aí, beleza, a gente achou o empuxo aí, bonitinho. Observa que ele quer que a gente trabalhe com o mega, né? E aí a gente vai ter que ter uma preocupação extra mais nessa conta. Eu vou pegar esse valor aqui do peso, eu vou botar aqui. Como a gente quer trabalhar com o mega, eu tenho que transformar essas duas medidas em 10 elevado a sexta. Pra gente já fazer a conversão da unidade. Como que eu vou fazer isso? Observa que eu tenho que somar mais 2 nesse expoente, né? Deixa eu botar aqui, ó, mais 2 nesse expoente. Pra que ele vire 10 a sexta. Só que você tem que fazer um jeito de forma que isso compense. Então o empuxo, pra você compensar, né? Pra você dar mais 2 aqui, você tem que tirar duas casas daqui. Ou seja, a gente pode transformar o 75 vezes 10 a 4 em 0,75 em 10 elevado a sexta newtons. Observa que o expoente, ele aumentou 2. Só que a vírgula andou duas casas pra esquerda. Beleza? Ao mesmo raciocínio a gente vai aplicar pra cá. Só que a gente vai agora diminuir uma casa aqui. Se eu diminuo uma casa, a vírgula tem que andar uma casa pra direita dessa vez e não pra esquerda. Dessa forma, o nosso peso, ele vai ser 18 vezes 10 a sexta. E aí, observa que ele fala que esse 10 a sexta aqui é o mega. Com isso, a gente pode dizer que o peso, ele é 18 mega newtons. Enquanto que o empuxo é 0,75 mega newtons. Agora a gente consegue calcular, né? Lembrando que existe uma tração pra cima junto com o empuxo. E o peso pra baixo. Pra estabelecer o equilíbrio, empuxo mais tração tem que ser igual ao peso. O empuxo é 0,75. A tração é o que eu quero descobrir. E o peso é 18. Se você fizer essas contas e não errar, você vai encontrar 17,25 mega newtons. E assim, o gabarito tem que ser justamente a letra C de casa. Beleza? Dá uma olhada aí na solução, vê o que a gente fez. Bonitinho. E é isso. Se esse vídeo te ajudou, eu peço que você dê um like, se inscreva no canal. Isso me ajuda bastante, me motiva a continuar produzindo mais vídeos. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.